Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo da série Efeitos e Textos. Esse é o vídeo número 10. Então turma, a ideia desse é uma placa com a informação do lugar, a informação que você deseja. É a placa cair, dá um balanço. Então estamos em Veneza, essa placa vai cair, dá uma balançada, depois sai fora aí a hora que você desejar. Vamos lá posicionar. Eu tenho esse desenho que eu fiz, tá vendo? Eu vou pegar o desenho, vou jogar aqui em cima, então vou mostrar como se faz isso. Estiquei a minha placa aqui do tamanho da minha duração do vídeo. Não há necessidade, se o vídeo for grande, você faz o tamanho exato que você vai usar. Vamos escolher o ponto que eu gostaria que essa placa caísse. Então, neste ponto, a placa cair. Então, essa posição, nós vamos marcar essa posição, vamos acionar e vamos voltar. 4 frames. 1, 2, 3, 4 frames. E fazer ela subir. Feito isso, o efeito dela cair. Vamos ver como ficou? Pronto, caiu bem rapidinho. É isso que a gente quer. Então, esse efeito está pronto. Pronto. Aqui ela está fora e aqui ela caiu. No ponto que ela caiu, vamos começar a fazer ela balançar. Para isso, nós vamos aplicar o efeito 3D. Vamos lá em efeito, vamos em edição, efeitos, vamos pôr 3D aqui. O que ele aparece? O que ele aparece? 3D, básico. Estão vendo aí? 3D, básico. Aplica na nossa placa. Vamos voltar para efeito. Vamos pegar aí uma orelha 3D. Então, nós vamos fazer inclinação. Nós estamos no ponto onde ela caiu. Exatamente onde ela caiu. Bateu, caiu, nós vamos pôr aqui. Começar com 50 positivo. 50 na inclinação. Vamos acionar o relógio, isso é importante, senão você vai perder todo o trabalho. Vamos andar 6 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frames. E vamos, menos 50. Mais 6 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pôr 40 positivo. 6 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. 6 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. Vamos pôr. Menos 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. Vocês estão vendo? Estou indo de 10 em 10. Positivo e negativo. 30 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos jogar com 30 negativo. Menos, opa. Menos 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pôr. Jogar com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. Podemos zerar. Chegou. Zero. Pronto. Está pronto o nosso efeito. Toma. Depois da saída, você pode sair com essa placa para cima de novo. Vamos assistir. A placa vai cair e vai balançar. Está vendo? Então é isso aí. E a saída, você pode fazer como ela vem de cima ou para baixo. Dar uma queda livre nela. Vamos fazer aqui já. Só para vocês terem uma noção. Ficou um tempinho. Aí vamos fazer ela cair. Vamos chegar aqui. Ela está nessa posição. Vamos marcar essa posição. Olha, isso é importante. Contar 1, 2, 3 frames. E ela cair rapidinho. E aí nós vamos mudar de posição aqui, olha. Olha, para baixo. Vira? Vamos ver de novo. Pronto. Está em tela grande. Olha, caiu. Balançou. Foi para baixo. Está isso aí, turma. Muito obrigado. Deixa um like se gostaram, é claro, do vídeo. E faça inscrição no nosso canal. Para a gente é bastante importante. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. E aí